Começamos esta edição fazendo um breve relato das atividades legislativas dos vereadores que integram as comissões permanentes da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu e apreciou diversas matérias. Ao todo receberam, parecer favorável, 46 matérias, dentre as quais 41 projetos de lei ordinária, quatro projetos de decretos legislativos e um projeto de resolução. Hoje pela manhã, a Comissão de Finanças e Orçamento também se reuniu e os vereadores apreciaram cinco projetos. Sueli Gonçalves traz mais detalhes. Oi, Rosângela, essa reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO, que aconteceu um pouco antes da sessão ordinária, foi para apreciar cinco projetos. Nós tivemos uma reunião muito objetiva em que aprovamos cinco matérias. Uma de iniciativas do vereador Bosquinho, que trata sobre placas indicativas para piscinas públicas e privadas, dando conta da necessidade de crianças abaixo de cinco anos serem acompanhadas por pais ou responsáveis. Também apreciamos duas matérias atinentes à realocação de recursos, sobretudo para a Secretaria de Saúde de nosso município. E outras duas matérias relativas à criação do programa PROCON vai às aulas, que é uma iniciativa administrativa do prefeito Cicero Lucena, que é pioneira em todo o país. Através desses projetos, a Secretaria de Educação vai promover um processo seletivo com estudantes da rede pública municipal de ensino e aqueles que obtiverem êxito estarão integrando este programa com a concessão de bolsa de 300 reais para os alunos que fizerem essa capacitação, essa qualificação em habilidades sociais e em noções sobre cidadania e direitos do consumidor. Para mais detalhes sobre as matérias aprovadas nessa comissão, é só acessar o portal da Câmara, que é o João Pessoa, a .pb.leg.br. Algumas das matérias que passaram pela CCJ e CFO hoje já foram levadas ao plenário para votação e outras continuam tramitando na casa. Um dos projetos que foi aprovado foi o projeto do Executivo Municipal que cria o programa municipal denominado Procon Vai às Aulas, que vai oferecer cursos de capacitação para estudantes matriculados no nono ano do ensino fundamental da rede municipal e que, sendo selecionados, estes alunos terão direito a uma bolsa de 300 reais e essa bolsa será repassada durante dois meses, tempo que dura o curso, curso em educação para o consumo e habilidades sociais.